Olá, internautas, um grande abraço a todos. Estou aqui para compartilhar um pouco da experiência dos bastidores nas três edições de Copa América que eu participei. Nas três edições anteriores, Argentina 2011, Chile 2015 e Copa América do Centenário nos Estados Unidos em 2016, a que eu mais gostei, a que eu mais me identifiquei, foi a do Chile, em 2015. A da Argentina foi a primeira. Foram 22 dias a fio em solo argentino. Mas foi legal, muito interessante. Ora você faz mais jogos, ora faz menos, depende da Comembol, te credenciar para o jogo, porque só a credencial oficial não lhe garante estar dentro do estádio e tem muita gente, imprensa do mundo todo, querendo estar dentro do estádio. E nas oportunidades que eu estive dentro do estádio, foi muito bacana. E legal também o clima no entorno de cada estádio dessas três Copas América que eu estive. A Copa América de 2011 na Argentina foi disputada de 1º a 24 de julho. Eu acompanhei a competição passo a passo com a seleção brasileira. Minha base foi Buenos Aires. Teve jogo em La Plata, onde pude sentir a força do frio argentino, e também na bela cidade de Córdoba, onde lá uma grande estrutura foi montada para a partida. Aliás, foi em Córdoba que eu encontrei o atacante Mário Kempis, de quem me tornei um admirador pelo que ele jogou na Copa do Mundo da Argentina em 78. Kempis era um excelente atacante. E o campeão naquele ano foi o Uruguai. Vi alguns jogos do Uruguai, do excelente Forlan, por exemplo. Merecidamente, o Uruguai campeão da Copa América de 2011. Destacando que a seleção do Uruguai é a mais vezes campeã do torneio, com 15 títulos de Copa América. A minha segunda Copa América foi em 2015, no Chile. E eu estive, inclusive, no sorteio das chaves. Foi em novembro de 2014, que aconteceu em Vinha del Mar. E depois veio a competição no ano seguinte. A Copa América no Chile aconteceu de 11 de junho a 4 de julho. E, novamente, o Brasil não foi nada bem. E o Chile acabou o campeão. Aliás, a seleção chilena, naquele ano 2015, foi de encher os olhos. O bravo goleiro, Arturo Vidal, Vargas, Sanches, Arangues, grandes jogadores da seleção chilena, que foi taxada com uma seleção de ouro da história do Chile. E a minha terceira Copa América foi em 2016, a Copa América do Centenário, nos Estados Unidos. O jogo que eu acompanhei de perto foi Brasil 7x1 no Haiti. O que isso representou? Nada. Porque o Brasil foi eliminado mais uma vez da competição. Goleou o Haiti, muita gente nem lembra. Lá naquele dia, em Orlando, na Flórida. Foi festa do torcedor brasileiro, do americano. O haitiano, mesmo levando 7, ainda assim comemorou. Mas o Brasil, mais uma vez, fez fiasco na Copa América. Foi a primeira vez que a Copa América foi disputada fora da América do Sul. Na final, novamente, Argentina e Chile. Depois de 0x0 no tempo normal, 4x3 para os chilenos, bicampeões da competição. Mas é isso. Estamos ao lado do futebol. O nosso intuito é trazer para todos vocês as melhores informações. Copa América. Nós também estaremos na cobertura dela.